RKA1JV O indivíduo perdeu a habilidade de ativar as células B e montar uma resposta imune-humoral. Item A. Proponha uma consequência direta da perda da atividade das células B para a resposta imune-humoral do indivíduo, na exposição inicial a uma bactéria patogênica. Então, para começar, vamos revisar o que são as células B e o que seria a resposta imune-humoral. Uma resposta imune-humoral é uma que envolve anticorpos. E as células B são aquelas que vão reconhecer um antígeno. O antígeno é algo que o seu corpo não quer dentro dele. Em seguida, em resposta a esses antígenos, serão produzidas células plasmáticas. Estas células plasmáticas produzirão anticorpos que são essencialmente macromoléculas que marcam os antígenos para eles serem destruídos. e também ocorrerá a produção de células B de memória para que, da próxima vez que esses antígenos aparecerem, seja possível montar uma resposta imune mais rápida. Ok, agora que revisamos, vamos voltar à nossa pergunta. Devemos propor uma consequência direta da perda de atividade das células B para a resposta imune-humoral do indivíduo. Então, podemos dizer que não haveria resposta imune-humoral, já que as células B estariam inativas e não reconheceriam os antígenos. E, por isso, não haveria produção de anticorpos. E sem anticorpos, o antígeno não seria mais marcado. E os demais atores da resposta imune não teriam o que fazer. Então, não haveria resposta imune-humoral na exposição inicial. Item B, propõe uma consequência direta da perda de atividade das células B para a velocidade de resposta imune-humoral do indivíduo. Na segunda exposição, há uma bactéria patogênica. Bom, você não tem células B de memória e anticorpos específicos contra uma segunda exposição ao patógeno. Então, novamente, não haverá resposta imune-humoral. O ponto aqui é que as células B e os anticorpos marcam esse patógeno e fazem com que a resposta na segunda exposição seja mais rápida, já que isso facilita o reconhecimento do patógeno. Então, o sistema imune como um todo também pode responder mais rápido. E agora você não tem mais isso, você não vai ter isso na exposição secundária. Você não vai ter mais isso na exposição secundária, que garantiria um rápido reconhecimento do patógeno. Então, sem esse reconhecimento, você não vai ter a resposta imune-humoral e podemos dizer que a resposta imune geral também será mais lenta, ela será comprometida e, por isso, menos eficaz, menos efetiva. Item C, descreva uma característica da resposta imune para a bactéria patogênica que não é afetada pela perda de células B. Bom, as células B são relacionadas à resposta imune-humoral. Então, trata-se de marcar coisas com anticorpos. Graças às células B de memória, quando entramos em contato com o patógeno na segunda exposição, nós temos uma resposta mais rápida. Mas isso não é a única parte do nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico ainda tem muitas facetas. Você ainda pode ter uma resposta imune mediada por células. Seriam coisas como fagócitos, que perseguem fagocitos patógenos. Você também teria as células T, que são capazes de reconhecer e destruir os patógenos também. Enfim, você ainda vai ter a resposta imune mediada por células. Você também pode ter coisas como a pele, coisas que simplesmente bloqueiam os patógenos de entrar no seu corpo. Isso também é considerado parte do seu sistema imunológico. Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas saiba que esses são os tipos de coisas que o corpo ainda tem para se proteger, mesmo se perder a capacidade de ativar as células B. Então, como vimos, a pele pode bloquear a entrada de patógenos. E também, mesmo que esses agentes patogênicos entrem, ainda é possível reconhecê-los, fagocitá-los e destruí-los de alguma forma. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL